Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Nada. Eu te conheço. Não confia mais em mim? Claro que eu confio. É que minha mãe me proibiu de ver o Marcelo. Ela não faz por mal. Ela só faz o que ela acha que é melhor pra você. Não, ela não há. Não sabe. Solta, Dani. Tá mentira. Não fica acertada, vai. Não, ela não sabe o que é melhor pra mim. Ela não tem o direito de fazer isso. O que ela te falou? Ela disse que se eu encontrasse com ele de novo, ela ia me mandar pro internato. Eu posso te ajudar. Como? Posso te ajudar a se encontrar com ele. Pode ser no meu apartamento. Durante o dia. Você faria isso por mim? Claro. Eu sou tua amiga. Obrigada. Sabe por que ela não queria que eu visse o Marcelo? Não. Minha mãe é uma... Minha mãe é uma racista. Uma ridícula. Esquece isso. O que importa é que agora você vai se encontrar com ele. Por que você já não liga pra ele pra combinar? Não tenho mais celular. Ela tomou de mim. Tá aqui, ó. Pode usar. Obrigada. Obrigada.